E já desembarcaram aqui no nosso país os brasileiros e estrangeiros que deixaram a região da guerra na Ucrânia num avião da FAB. São dezenas de pessoas que viveram momentos de medo e apreensão com o avanço das tropas russas. O Walter tentava deixar a Ucrânia desde que começou a invasão. Foram oito anos vivendo lá e 15 dias para conseguir sair do país. A esposa e a sogra decidiram ficar. Eu estou realmente feliz por um lado, triste por outro, por não ter tido a minha esposa não estar comigo. Mas eu estou me sentindo, vamos dizer, seguro nesse ponto. Nival era jogador da segunda divisão do futebol local. Veio com a esposa ucraniana e três filhos. A guerra ficou distante, mas lembrança é bagagem que não fica para trás. Nós moramos em Kiev, então o bombardeio começou pela manhã. Eu lembro que eu escutei duas bombas, então deu tempo apenas de acordar, pegar as crianças e pegar o carro e sair da cidade. O período mais difícil foi que nós ficamos três dias dentro do carro para passar a fronteira. Primeira coisa, precisamos aguardar as crianças. Aguardar as crianças e levar elas num lugar seguro. Que agora está a situação muito triste. As famílias chegaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica na região metropolitana de São Paulo, na noite dessa quinta-feira. Saíram da Polônia numa aeronave da Força Aérea Brasileira. Ao todo, 72 passageiros vieram para cá. Entre eles, 16 crianças, oito cachorros e dois gatos. Em Porto Alegre, o olhar apreensivo da família deu lugar ao alívio assim que o Matheus apareceu. Só o abraço para dar fim à angústia. Muito aliviado, porque tudo que aconteceu nas últimas semanas, claro que tem uma guerra acontecendo ainda, então é muito difícil falar em alegria, felicidade, enfim. Mas aliviado de estar com a minha família, cansado também nos últimos dias, entre viagem e cansaço mental também. É um sentimento de alívio enorme dele ter voltado, dele estar aqui. Então, agora é só agradecer e aproveitar com ele o tempo que ele estiver aqui. Ana é ucraniana, mora no Brasil desde 2015, mas viajou ao país natal pouco antes da guerra começar. Pega de surpresa pelo conflito, ela só queria trazer os filhos brasileiros de volta em segurança. Foi graças a um vizinho da família que ela conseguiu chegar a um trem que levava refugiados para a Polônia. Finalmente as crianças estão seguras, mas também até agora eu me sentindo tipo, isso tudo não é verdade. Não é fácil. Mesmo distante, o coração ainda aperta ao pensar em quem ficou na Ucrânia. Por enquanto, é seguir em frente, um passo de cada vez.